Oi meus amores, vamos almoçar pessoal, olha só meu almoço de hoje gente, fiz esse pernil aqui ó, que está maravilhoso, olha só gente, que tá esse pernil, também temos saladinha, farofinha gente ó, e esse arroz aqui com cenoura, e esse aqui vai ser meu almoço meus amores, vamos comer, vocês são servidos, vamos almoçar. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora almoçar esse pernil maravilhoso que eu fiz, olha só gente, pernil assado, arroz com cenoura, uma farofinha aqui maravilhosa, e também uma saladinha que não pode faltar né gente? Vocês estão servidos? Vamos almoçar, bora comer, bora colocar aqui, limãozinho nesse pernil gente, que eu fiz, obrigada a todos vocês que votaram lá na enquete tá? Porque queria eu ver, eu comendo pernil hoje, vamos comer? Hummm, olha só Ficou uma delícia Muito bom Não? Não? Hummm Estou colhendo. Estou colhendo. Muito bom. Estou colhendo. Estou colhendo. Estou colhendo. Estou colhendo. Estou colhendo. Estou colhendo. Muito bom. Estou almoçando agora. Já são 3 horas da tarde. Essa farofinha aqui, gente. Esqueci de falar para vocês que é de banana. Banana com cenoura. Vamos lá. Tudo de bom. Vamos lá. Eu acho que está vindo chuva aí, gente. Está muito calor. Vamos lá. Muito abafado. Olha como está vermelha. Hum. Hum. Bem de vir. Hum. Hum. Que almoço maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. 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 tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e eu ficando por aqui, meus amores, tá? Ó, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro no coração de vocês, tá? Tchau!